A gente tem vários dilemas aqui, eu e o Felipe, que a gente às vezes... Por exemplo, vocês estarem juntos aqui é uma das nossas tentativas de fazer coisas diferentes. Falou, 32 convidados, ter um papo um pouco diferente. A galera tá amando aqui. Que bom. E aí, assim... Inclusive, Rodolfo, vou falar pra galera que podem continuar mandando superchats, que a gente vai ler no final do programa. E deixa seu like também, que é importante. Mas então, uma das tentativas nossas aqui é fazer sempre coisas diferentes, porque também é uma maneira da gente se empolgar com aquilo que a gente faz. Da gente se desafiar a fazer coisas diferentes. E aí eu fico pensando, um ponta esquerda brasileiro, cuja função dele seja driblar o lateral adversário e cruzar, e no momento defensivo, marcar o lateral adversário. Só isso. É isso que o cara tem que fazer. O cara, será que ele não fica pensando, putz, eu tenho que todo jogo tem que fazer isso, ele não enjoa? Será que o cara não pensa assim, putz, caralho, eu queria mais desafios. Eu queria poder, num jogo, jogar por dentro e ver como eu me saio, ou num jogo, um lateral que apoia mais, falar, putz, e se eu jogasse, se eu caísse, hoje apoiasse por dentro? Técnicos que tentem... Eu me lembro de uma entrevista do Luan Pérez, que estou falando que está até perto de voltar para o Brasil, o Palmeiras tem interesse, falando de como ele se sentia após um treino do São Paulo. Ele fala, cara, esse cara faz a nossa cabeça pensar de um jeito completamente fora da caixa, porque a gente faz coisas que a gente não imaginava que a gente seria capaz de fazer. Com o calendário brasileiro, com o Santos jogando todas as competições do ano, e fazendo aquele ano espetacular, apesar de não ter vencido nada, que também se olha muito para essa questão. Levantou o quê? Ganou o quê? O quanto a gente foi feliz naquele momento? Então, de 20 técnicos no ano, só um foi bem. Exato, e pegou o Flamengo, aquele Flamengo. Sim. Então, assim, eu fico pensando até que ponto o jogador, pegando todos os técnicos brasileiros pragmáticos, que no final das contas, ah, no momento de dificuldade, baixa as duas linhas de quatro, e acabou, é isso? Cara, isso rolou, o Abel até deu uma fala dessa na coletiva, se eu não me engano, foi contra depois do Del Valle, ele fala que o Luiz Guilherme chegou para ele no treino e falou, pô, professor, me põe no meio, vai jogar por dentro, a posição que eu jogava na base, que eu gosto, e aí ele dá a risada dele mesmo, tipo, é, eu insisti ali com ele na ponta direita, ele entrou e fez o gol por ali. O Veiga também, tem esse burburinho que está rolando, dele ter se incomodado no começo do ano de jogar mais aberto pela ponta esquerda, que ele gosta de jogar mais como um segundo atacante, chegando, pisando na área, que ele tem saudade de jogar assim, então, tipo, você vê que o Abel é muito flexível para ouvir os jogadores, os jogadores se sentem à vontade de falar com ele. O São Paulo caiu um ponto e virou volante, o Dorival. Pega o Wesley, que foi campeão da Libertadores, não, da Copa do Brasil, do Paulistão pelo Santos como segundo volante, e era um ponta em 2008, que a torcida vaiava no estádio. Virou lateral na Atlético Paranaense. Virou lateral, e nos próprios Santos, ele junta de lateral, final do Paulistão com o Santander, ele faz dois outros. Para mim, o exemplo top do top do top é o Vinícius Júnior. É. O Rafa acabou de falar da questão da adaptabilidade aqui e tal. O Vinícius, quando você fez essa imagem do ponta que vai driblar para jogar, ele me veio na cabeça aqui na mesma hora. E hoje ele é um atacante completíssimo, favorito a ganhar uma bola de ouro, e, poxa, sabe? E certamente o técnico incentivou. Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente falou, logo que ele chegou assim, você é atacante, tem que gostar do gol. Olha aquele retângulozinho ali, vai para dentro. E hoje, poxa, é um craque absurdo. E certamente tem muito a ver desse trabalho do técnico no dia a dia também, de incentivar, de desafiar, de fazer o que é mais. Só para comentar, o que o Rafa falou, que eu acho fundamental, que é o seguinte, uma coisa é o técnico ser afeito às suas convicções. E a convicção dele pode ser de... Ah, eu gosto de marcar, fazer pressão pós-perda, independentemente do jogo. Mesmo que eu vou esganar meus jogadores, é como eu acredito que o jogo deve ser jogado. Mas outra coisa é o desenho tático de um time. Claro. A distribuição tática. Eu fico muito... Me pega muito quando eu vejo um técnico ser técnico de uma nota só. É só aquele esquema, e não tem variação dentro do jogo, ou nos próximos jogos. Porque isso faz os adversários lerem muito fácil e criar mecanismos para atirar. E aí você faz o quê? Criou o seu tapete em cima do dinismo. E aí, assim, o que eu ia perguntar é, quando a gente vê o contrário aqui no Brasil, mas aí quando não ganha um técnico que chega e tem mudanças táticas, etc, a gente... É o pardal. Ah, é porque ele não dá entrosamento para o time. Esses caras ficam mudando o time todo. Ele não entrosa com ninguém. O Jesus chegou falando aqui, falando exatamente isso. Não, para que eu vou mudar? Todo mundo tem que jogar. Descansa quinta e sexta, sábado e domingo tem que jogar. Não rodava o time. Não rodava todo mundo ao mesmo tempo. Então, o... E aí você pega, por exemplo, o... Agora o Zubeldia, que usou todo o elenco em seis jogos, mas está ganhando. Aí todo mundo aplaude. Quando que a gente vai deixar de se condicionar enquanto imprensa, enquanto formador de opinião, só necessariamente pelo resultado e pela... Nunca. Eu conto você quanto. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Até a maneira de comunicar hoje, ela é cada vez mais condicionada pelo que o torcedor quer ouvir. O momento da comunicação esportiva está passando muito por isso. Então, assim, o que vai da audiência, o que vai da discussão... Eu lembro que, pô, na época ainda de beber debate, a gente tinha o quadro, né? No bico do corvo. Que era para discutir, né? O técnico vai ficar, vai cair e tal. Porque isso gera discussão, né? O torcedor gosta de falar, se o técnico vai cair, se o árbitro prejudicou o time dele, são as coisas que geram discussão. Então, eu acho difícil fugir disso. Eu acho que existe um, assim, um prazer no futebol brasileiro, quase uma êxtase, um momento, assim, dos treinadores caírem, são tidos como, assim, grandes objetivos da temporada, que é uma visão que já se tornou cultural. E ser cultural não significa ser positivo, né? Mas, tem uma coisa disso, assim. Você vê que, quase sempre, a queda no Brasil é tratada como ficou insustentável. Ficou insustentável porque o processo todo é assim. E vai ficando mesmo insustentável. Chega uma hora que ninguém aguenta. Tem a saúde mental do profissional. Eu lembro bem que na época do do Carpini, no São Paulo, no Paulista, quando foi eliminado, eu falei, vai cair. A gente não sabe quando, mas, já caiu. Então, assim, já que vai cair, é melhor que caia já que aproveite esse tempo e outro profissional comece a trabalhar. Porque você sabe que o São Paulo vai perder um dos próximos jogos, vai jogar mal um dos próximos jogos e, quando isso acontecer, vai cair. Então, as coisas do futebol brasileiro são muito previsíveis. Você sabe exatamente em que momento as coisas vão acontecer se o resultado não for bom. Então, às vezes, você tenta até se antecipar algumas situações porque não dá pra fugir muito disso, né? Os temas dos debates acabam sendo os mesmos porque a gente está comunicando com o torcedor, né? Não tem como fugir disso também. Então, o torcedor acaba querendo ouvir sobre isso. É, o que eu acho que ficou muito prejudicial é que não existe muito meio termo. E aí, justamente porque hoje em dia, ainda mais com essa mudança de uma maneira geral da forma de comunicar, engaja mais e ser mais incisivo pra tudo. Então, ser incisivo muitas vezes transforma qualquer questionamento ou crítica em tem que cair, não presta e sai daqui e vai embora pra longe. Então, não existe a coisa do pô, hoje aquela mudança não foi boa ou não funcionou a ideia era boa mas não funcionou. Não, mexeu errado, burro, pardal, tá fazendo o que no meu time. Fora fulano, hashtag fora fulano. Então, eu acho que isso atrapalha, empobrece o debate que quase não existe e abastece essa ânsia assim, pô, vamos aumentar esse couro pra demitir logo. E aí fica, não tá funcionando só mesmo. Ontem a gente discutiu com o PVC e eu e o Rodolfo a gente já vem travando essa discussão e identificando na internet que é o nosso nosso campo de trabalho aqui a ascensão absurda de canais enviesados de clubes e a ascensão desses profissionais se é assim que a gente pode dizer influencers do quanto eles engajam do quanto eles colaboram pra eles Eu vou te falar o que é curioso e o que é interessante é a crise pra audiência desses canais é boa Vende, vende muito Vende, porque você traz até o rival, né? deixa eu ver logo o cara O time está o fulano perdeu e tá deixa eu entrar no canal dele lá que eu vou dar uma risada, né? Deixa eu ver como é que foi a transmissão dos gols que eles tomaram e tal Então isso rola muito, cara É porque assim pensa no vídeo ó, sou o canal que cobre time X Sim Pô, hoje o destaque foi que o técnico treinou ali o comportamento de defesa da linha na hora de correr pra trás ou o outro 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 ninguém vai se fazer três visualizações tem que cair esse desgraçado você tá alguém gritando e falando esse cara não sabe nada semana passada tava lá semana passada tava lá no Chile né? Flamengo e Palestino e hoje especialmente nossa os canais dos clubes maiores de maior torcida então eles estão muito fortes então muitos viajam cobrem o clube onde vai e tal e aí você percebe pô os caras eles eles magnificam a coisa claro que é ruim perder um jogo como esse mas a coisa fica gigantesca se eu me paro pra pensar que hoje em dia não existe derrota comum eu não tô querendo dizer que você tem que achar normal o seu time perder claro depende de orçamento depende de um monte de coisa mas não existe nenhuma ou quase nenhuma derrota que é tratada como do jogo o jogo é feito por resultado um time ganha o time perde ou empata evidentemente mas assim ganhar e perder faz parte do jogo quase toda derrota em time grande tem repercussão de crise mesmo quando tá longe de ter crise e assim eu acho que falta um pouco mais essa sobriedade e eu acho que é importante assim justiça seja feita eu acho que vários desses canais específicos fazem trabalho muito legal com ele vários porque eles dão ao torcedor o que o torcedor quer ouvir eu não tô falando só de amplificar debate e fazer sensação e aí eles acabam suprindo uma coisa que a gente sempre fala aqui também que é pô às vezes o cara quer saber por exemplo eu quero saber do Palmeiras aí eu ligo na ESPN aí a ESPN vai falar do Flamengo do Corinthians aí eu vou ficar lá tipo vendo se eu posso ir no canal do Massini sei lá que é um jornalista que tem um canal do Palmeiras eu vou lá vejo o live dele e vai ser um conteúdo que te interessa mais que tá falando sobre o que você quer e às vezes aprofundando porque tem um tempo totalmente dedicado a isso vai falar de coisas que você não vai ter em outros veículos que falam sobre tudo um pouco eu acho que pode ser muito positivo também só que traz um outro lado além dessa amplificação de tudo muitas vezes porque é do mercado e se grandes portais fazem sensacionalismo muitas vezes em chamadas clickbait e tudo imagina quem tá tentando brigar por espaço começando nessa área e tudo é normal não é bom mas é normal o que me desanima o que me desanima Rafa nesse sentido e eu já pensei em fazer sabe um canal do Santos e tal é que é o seguinte eu sou o tipo do cara que eu eu não tô muito nem aí porque a massa tá pensando vou falar o que eu penso eu critiquei pra caramba a contratação do Carilli porque eu não eu acho que o Carilli inclusive também dei a maior palmatória quando vi um time organizado muito mais organizado do que a gente viu nos últimos anos anos e tal mas eu acho que o trabalho do Carilli tem um certo limite e eu gostaria de ver alguma coisa um pouco mais ambiciosa até pro orçamento que o Santos tem que não é tão é um dos acho que é o maior orçamento da história da série B mais do que o Grêmio lá atrás então e aí quando você critica por exemplo uma coisa ou outra cara você percebe você fala assim você vê nos comentários a galera os seus ali putos com você é que porra que não sei o que você fala caralho cara tipo eu tô aqui gravando um vídeo falando pros meus e os meus querem me matar mas de uma maneira geral o engajamento é muito tóxico em rede social você tem que ter uma cabeça muito boa pra não se deixar afetar por isso porque e mesmo quando assim você tem uma aceitação legal você tem repercussão legal sempre vai ter um grupo que vai estar ali só pra atacar pra tentar te desestabilizar de alguma forma e isso em alguns mais em outros menos vai afetar então assim eu até por um lado eu admiro quem tem a cabeça pra ter esse perfil de atacar tudo e todos o tempo inteiro e entrar em conflito o tempo inteiro porque tem que gostar muito do conflito não é o meu estilo mas tem que gostar muito porque o que você toma de pancada o tempo inteiro em alguns momentos com razão em outros sem em alguns momentos desproporcional é uma enormidade mas só o ponto que eu acho que dessa assim você falar focado no nicho te traz benefícios porque você aprofunda e fala diretamente com o que o público quer o outro lado da história é que cada vez mais você tem uma alienação você tem mais gente vivendo dentro da própria bolha eu só sei sobre o meu time não quero saber sobre nenhum assunto de mais nada e isso é prejudicial pro todo porque você vai ter um entendimento melhor do jogo do campeonato que seu time disputa se você souber mais sobre o que está acontecendo no mundo que é aquela coisa ah não a grande imprensa é contra o meu time esse canal é a favor porque são os meus e tal são os meus falando pra mim então eu só vou dar moral ok é um direito seu também e assim tem muita gente no mundo que não gosta de futebol gosta do time e está tudo bem beleza eu diria que a maioria está tudo certo sabe acho que a apreciação que a gente tem pelo futebol é diferente ela transcende o time né mas faz parte eu entendo também o ponto que vocês tocaram que hoje a grande mídia ela é muito segmentada em poucos times porque a briga por audiência fez com que a coisa fosse assim então o espaço não é isonômico e nem sempre é jornalisticamente justo concordo tem muitas realidades que mereciam ser melhor retratadas e não são por causa de tempo de tela e de briga por audiência isso é verdade também ah então esse modelo tem perfil pra crescer eu só acho muito perigoso e acho bom que exista a mídia segmentada mas acho muito perigoso quando a pessoa quer que você traga a mídia segmentada pra mídia generalista que é ah esse cara torta o meu time mas na hora H ele não defende o meu time eu já passei muito por isso você sofre com isso com a coisa hoje não cara menos já passei mais por isso acho que hoje eu tenho tempo de estrada mais pra também não me abater com isso mas assim tem muitas vezes que a pessoa espera que você faça uma defesa incondicional do time ou não critique ou pegue mais leve e ninguém deve fazer isso a pessoa tem que ser honesta com a profissão dela então eu vou se tiver que eu tô elogiando aqui o trabalho do Milito e vou elogiar não porque é o meu time mas porque o trabalho é bom mesmo claro porque você vai ser o primeiro a criticar que é uma bosta que você tá sofrendo é cara ela disse também é óbvio mas cara eu tenho que ser absolutamente honesto em relação ao meu trabalho e falar dos outros times dos rivais e tudo até porque é isso semana passada eu tava cobrindo Flamengo e Fluminense e na outra semana eu tava cobrindo Fortaleza e eu trabalho com futebol cara entendeu então o que vai me deixar feliz com futebol é fazer bem meu trabalho semana passada eu voltei do Chile felizasso cara de ter feito uma baita cobertura legal conheci lugares novos pô fiquei encantado com com estágio do Colo-Colo com torcedor do Colo-Colo sabe o que eu acho Léo por exemplo quando eu quero saber sobre o Galo eu vou te ouvir vou ouvir o Marra não que sei lá eu não te ouça quando você vai falar sobre qualquer outro time porque claro vocês tem um conhecimento ótimo sobretudo você é um dos caras que acompanha tudo só que eu acho que também a gente tá num momento que é tanta coisa pra gente ver pra todo mundo ver muita informação eu fiquei pensando da outra vez você veio aqui e você tava acompanhando os times da Copa do Mundo você te chavou selecionou a Dinamarca que foi uma grande decepção de cada um foi foi aí hoje você falou pô tava fazendo série B série C quando você vai comentar série C não é só necessariamente o time que você vai comentar você tem que entender o entorno do campeonato o que está acontecendo tudo aquilo isso as pessoas não conseguem imaginar o quanto que isso de tempo que gera de estudo pra você conseguir fazer isso minimamente bem sim eu travei essa discussão com o Felipe outro dia aqui que a gente descobriu os valores de direito de transmissão pra jogos que não são lá top dos top a gente falou pô de repente dá pra gente pensar nisso só que eu falei pô que tipo de comentarista a gente quer ser a gente tem tempo pra passar um jogo da série D que seja e comentar isso com a qualidade que o nosso público espera a gente tem tempo de estudar o universo da série D da maneira como a gente gostaria pra fazer um trabalho legal ou a gente só vai comentar pela diversão e pra ter um público diferente aqui na gracinha são coisas pra se pensar porque também dá pra fazer desse jeito eu não na superficialidade então no fim eu acho que essa coisa dos jornalistas agora terem cada vez mais falando os times pelos quais torcem e tudo mais faz com que também a gente quando queira acompanhar uma outra coisa vá atrás dessas pessoas que sejam especialistas naquele ambiente né como eu te falei eu dei o exemplo com você com o Galo se eu quero saber sobre o São Paulo eu vou ouvir o Arnaldo eu preciso saber com o Arnaldo mas esse é o ponto assim você vai fazer um jogo da série D amanhã hoje em dia gente com a facilidade com a velocidade da informação não só pelas plataformas tipo o iScout que você consegue ver os jogos e tal mas tem um modo tradicional mesmo que o PVC já fez milhares de vezes pega o telefone e liga pra alguém sabe liga você tem um jornal você vai fazer um jogo da série D alguém do clube vai ficar super feliz em te atender vai ficar super feliz em te ajudar porque isso vai ajudar você a entregar um conteúdo melhor sobre o time dela entendeu então por isso que eu falo assim eu não tenho paciência pra consumir um produto mal feito cara de gente que não se preparou praquilo de gente que tá fazendo de má vontade porque não é desculpa sabe mesmo 40 anos atrás sabe quando você tinha que fazer um jogo internacional você tinha que esperar chegar um jornal lá com 7 dias de atraso mas você fazia você sabe você batalhava porque quem quer fazer um trabalho bom não tem desculpa pra não fazer ah não conheço ah nunca vi beleza se informe o nosso trabalho se informar pra informar porque hoje o cara que tá do outro lado e a gente fala pra coisa muito nichada mas assim o futebol internacional também tem torcedores fanáticos também tem gente que se interessa também tem gente que sabe tudo como é que eu tô fazendo um jogo sem menos que o cara que tá vendo não pode aí fica ruim pra mim vocês acham que a profissão jornalista esportivo ou comentário esportivo mudou ou ela está mudando eu acho que tá como todas as profissões tem vários tem muitas coisas acho que o volume de informação hoje é totalmente diferente é difícil você lidar com esse volume de informação porque você precisa fazer escolhas e as vezes essas escolhas são mais pessoais ou profissionais dependendo do momento então você vai escolher acompanhar mais tal campeonato XYZ porque você trabalha com ele ou porque você gosta dele e as vezes você vai precisar acompanhar mais o que você trabalha do que o que você gosta mas são coisas fazem parte da você nem sempre tá trabalhando com o que você mais gosta e faz parte da brincadeira também mas acho que o mais importante é isso é você ter a responsabilidade de respeitar quem tá do outro lado de saber que você fez o melhor possível pra se preparar pra aquilo nesse aspecto acho que mudou muito e essa não é uma mudança de agora como o Léo falou essa é uma mudança que no mínimo se a gente pegar os últimos 15 anos 20 anos quando a internet foi se popularizando o número de jogos que você pode assistir na internet foi ficando mais frequente teve um boom ali do meio da década de 2000 pra cá que mudou completamente a forma de você se relacionar com o público que assiste futebol internacional hoje você não pode ver um jogo não precisa ser Real Madrid Borussia Dortmund na final da Champions pode ser um jogo de primeira fase da Champions você vai fazer um Red Bull Salzburg e sei lá o que Benfica você precisa saber daqueles times e vai ter gente te assistindo que sabe e que vai cobrar que você saiba e com razão então essa eu acho que é uma diferença considerável e te coloca uma pressão necessária você precisa ter mas assim na profissão em geral tem a ver com o que vocês estavam falando antes o fato de existem possibilidades novas dentro do mundo da internet você consegue trabalhar e viver da internet você consegue viver de opinião direcionada pra um clube só isso tudo é diferente não existia alguns anos produzir diferentes conteúdos hoje tem muita gente que trabalha só em rede social e levando e acho que muita gente faz trabalho muito bom tem muito influenciador que leva conteúdo de futebol de bastidor e é bom tudo que agrega tudo que te traz conhecimento tudo que te traz informação que seja uma curiosidade que seja um furo eu acho super importante e a profissão mudar constantemente sim porque a diferença a maneira de comunicar é diferente eu comecei eu trabalhei em revista eu estava dentro da Trivela quando era revista foi bem já no declínio da mídia impressa de revista mas que foi uma experiência muito legal pra mim minha primeira convivência em redação dia a dia mas você vai se adaptando hoje a velocidade da informação é muito mais instantânea o que eu sinto falta e acho que a gente tem que descobrir outros formatos a grande reportagem seja impressa ou seja de televisão porque os portais também cada vez mais trabalham em base de número de cliques e tal e o clique muitas vezes é só o que tem um título mais chamativo são desafios são desafios e acho que a gente está sendo constantemente desafiado a migração da TV Linear para o streaming ela vai acontecer em algum momento ela já está acontecendo mas ela vai ser em algum momento ela vai superar em termos de número de assinantes a forma de dividir a atenção hoje o público e aí tem a ver com transmissão por exemplo o público está sempre com uma segunda tela você tem o hábito da pessoa que cada vez menos assiste o jogo está mais interessado no vídeo de highlights depois ou no clipe que você pode fazer de uma outra forma mudou muito o jeito de consumir e acho que a profissão como um todo esse negócio das reportagens mais elaboradas que acho que é uma grande marca das décadas anteriores hoje em dia é muito difícil nesse universo de briga por espaço por audiência por clique você ter uma chefia que vai falar não, fica tranquilo passa dez dias em tal lugar que a gente vai brincar e demanda tempo investimento entendeu? o barro interior de tal lugar passar dez dias lá e procurar as melhores histórias para a gente fechar um programa que vai ter quinze minutos de VT de matéria sua e nessa semana você não precisa se preocupar com mais nada isso não existe mais porque você vai ter que fazer outras cinco matérias um dia daqui que vai ter que fazer